Oi, oi beijinhos do meu canal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Glambox, e é a Glambox de abril, e olha aqui o nome, Brands. Gente, estamos completando agora um ano de Glambox, um ano que foi assim, nossa, uma loucura. Quem acompanhou o canal sabe cada caixinha que chegou, cada mês, nossa, cada produto, e a minha insatisfação quando faltava produto, quando vinha abaixo da faixa, e a minha satisfação também quando vinha produtos ótimos, porque é uma empresa muito boa, tem marcas incríveis, mas também teve uns meses aí que me deixou bem chateadinha. Mas quem não assistiu já vai no canal aí, na playlist de Glambox e maratona os vídeos, tá bom? E, gente, eu já ia cancelar a assinatura depois que tivesse um ano, pra testar outra caixa e trazer aqui pro canal uma novidade pra vocês, né? Em breve vocês vão ver uma novidade, uma nova caixinha aí, uma nova assinatura, né? Mas, claro, que primeiro eu vou assinar um mês, que nem eu fiz o Glambox, e aí eu gostando, eu assino os outros meses. E foi assim que eu fiz o Glambox, né? Eu assinei um mês, gostei, e eu assinei anual. Mas, essa não vai ser a última caixinha, ainda tem mais uma caixinha, que eu venho se ver no mês que vem, porque tinha alguns Glampoints, eu acho que é assim que fala, Glampoints, lá acumulado, e aí eu resolvi trocar por alguns produtos, e só chega na outra caixinha do mês que vem. Então, pra não perder, eu optei a assinar mais um mês pra poder receber esses produtos. Mas aí depois eu vou cancelar, e vou assinar uma outra, que eu não vou falar agora. Esses Glampoints são pontos que você acumula no nosso perfil, né? E aí, tipo, você, a cada caixinha que você recebe no mês, seu diamante, sua pedra, digamos assim, vai aumentando. Aí, tipo, é rubi, diamante, sim, várias coisas lá. Aí, cada mês vai aumentando seu nível lá, entendeu? Vai ficar mais, tipo, a cliente top, digamos assim. E aí você vai recebendo um Glampoint por causa disso. E também tem perguntas que eles fazem, tipo, sobre o produto que você recebeu, se você gostou, pesquisa de satisfações, e aí quando você vai respondendo, você vai ganhando pontos, e vai acumulando lá. E aí eu não lembro quanto foi que eu acumulei nesse período aí, porque eu não sabia que tinha que responder pra ganhar pontos, mas aí quando eu descobri, já comecei a fazer, mas tem pouco tempo que eu fiz isso. E eu acho que eu ganhei, vou deixar do lado quanto foi que eu ganhei de Glampoints, e quantos produtos foram que eu troquei. Enfim, gente, acho que deu pra entender, né? Tô falando bastante porque é, né, final, gente, da Glamball, que já fizemos um ano, já tá na hora de, né, mudar, procurar uma outra coisa, uma outra caixinha, outra assinatura. Então eu tô explicando bastante pra vocês, pra vocês entenderem, tá bom? Não fica nenhuma dúvida, mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Sem enrolação, mas pra que essa caixa, maravilhosa, gente. Olha isso daqui, lindo, 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 eu amei essa caixinha. Essa combinação de rosa com azul aqui ficou lindo demais. Aí, tipo, meu céu, com as estrelas, ficou top demais, né? Azul. Então, gente, pra quem não sabe, a Glamball, que é uma assinatura que você faz mensal, semestral ou anual, que foi a que eu fiz, primeiro eu fiz a mensal, gostei, aí eu fiz o anual, e, né, completemos um ano, e aí você monta lá, né, seu perfil de beleza, de acordo com a sua pele, sua oleosa, sua acneica, seu cabelo, e aí você vai recebendo todo mês produtos de acordo com o seu perfil, né, de que você goste e tudo mais. É basicamente isso. Tem umas pessoas que sabem, mas eu sempre explico, né, porque pode ser que tem uma pessoa que caiu de paraquedas aqui e não sabe nem o que é Glamball, que se eu sempre explico. Enfim, vamos aqui, né, abrir essa caixa. Já enrolei muito. Você deve ter que me matar, fala logo, mostra essa caixa. Aqui, ó. Os produtinhos. Deixa eu virar pro lado de cá. Ai, gente, não quer ficar. Mas enfim, veio um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis produtos. A faixa deles é de seis produtos. Às vezes vinha cinco, às vezes quatro, eu queria cinco, porque eu fiquei muito chateada, sabe? Mas quando vem certo, eu fico muito feliz. Então, tá de parabéns esse mês também. E eu já tô vendo os produtos aqui. Tá babadeira, hein? Vou começar por esse produto enorme aqui, que é um tônico facial vegano de framboesa para pele oleosa. Para minha pele, porque minha pele é oleosa, cheia de acne. Então, quando eu mudei o perfil, eu já botei exatamente isso, tá? E é da marca Trony Ony Rube. Eu nunca sei pronunciar essa marca, gente, mas eu adoro essa marca aqui. Focou, meninas? Acho que assim. Vegan Beauty. Tônico facial. Tenho que sentir o cheiro disso daqui. Olha a coluzinha, gente. A louca tá com maquiagem e vai passar o negócio na cara. Vamos ver. Gente, o que é que tá acontecendo? Por que que não quer sair? Ué? Por que que não quer ir? Ah, eu tive que apertar umas 500 vezes. Pra sair. Agora sai. Deixa eu passar aqui no meu braço. Não vou passar no meu rosto, não vou pôr com maquiagem. Não vou passar no meu rosto agora porque eu tô maquiagem, né? Mas muito bom quando eu tirar a maquiagem, eu vou passar. Gostei. Tem um negocinho aqui que eu achei os pedaços da fruta. Eu acho que eu não sei, mas parece um globo que você deve, talvez. Parece, parece. Então, meus amores. O próximo produto é esse creme para os pés aqui, de mim, tá? O creme para os pés de Cosme, Cosme Celta. Traz hidratação para a pele dos pés. Aplique antes de dormir. Hum, gostei. Hidratação e refrescância. Gostei dessa embalagem verdinha, assim, bonitinha. Então, meus amores. O quarto produto é um lápis carbon black. Cajal da Vult. E aqui não guia especificadamente pra que serve, mas é pra área dos olhos, né? Viu bem embaladinho também aqui. Eu gosto da Vult, gente. Gosto dos produtos da Vult. A base também da Vult. As bases, né? Eu gosto bastante. Mas lápis, assim, eu nunca testei. Só testei base e batom. Vou testar esse lápis pra ver se é bom. Enfim, vamos pro próximo produto. Gente, eu amo essas ampolinhas aqui. Sério, aquela de um minuto. São muito boas pro cabelo. Essa aqui é alta aquecida. Jax Janine, profissional. Nutri Power, revitaliza. Extra maciez, realso brilho. Ação instantânea, óleo de argã e óleo inca. Nunca usei. Esse óleo inca eu nunca usei. Óleo de argã já. Muito legal, gente. Modo de uso. Após lavagem e com o cabelo ainda úmido, coloque o produto na palma da mão levemente molhada. Friccione até formar uma espuma. Realmente, ele forma uma espuma. Bem massa isso. Aplique, massageando os fios. Deixe de 3 a 5 minutos e enxague. Só isso. Gente, são muito, muito, muito bons esses aqui. Sério. Vamos pro próximo produto. Até que enfim. Uma coisa boa. Pros cabelos. Não tá mais um negócio bom assim pros cabelos. Esse aqui é uma máscara pra cabelos secos. Meu cabelo está seco, as pontas estão bem ressecadas. Da Mab. Marco Antônio de Biajo. Óleo de bracaxi, que dá hidratação. Óleo de urucum, que é antioxidante. E biox cereais, que é restauração. Legal. Eu acho que não sei se vai focar não, né, meninas? Deixa eu cheirar isso daqui. Muito cheiroso. Tem o mesmo cheirinho dos produtos dele, que eu já usei. É o mesmo cheiro. Legal. Faltou um buraquinho aqui, viu? Que é uma espécie. E o último produto é uma máscara facial da Ravena Premium. Dermatologicamente testada. Tratamento ouro. Elastina vitamina E. Revitalização em 30 minutos. Gente. Adorei, viu? Nunca testei nenhuma máscara de ouro. Vou testar. Gostei. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Acompanhe o próximo mês, tá? Que vai ser a última caixinha. Então, não perde esse vídeo. Já ativa o sininho de notificações, tá bom? Para não perder nenhum vídeo. E principalmente esse, no mês que vem. E é isso, gente. Não esqueça de dar bastante like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né? Que eu acabei de falar. Curcir, comentar e compartilhar muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.